Música Que calor velho Que calor Puta que pariu Eu achando que o Japão estaria mais de boa Mas não cara, ta muito quente Sério, meu Deus que calor Mas hoje é HiroMild e vamos lá Para as perguntas que vocês mandaram no Twitch com a hashtag HiroMild e partiu Ah não, antes O titulo do video que vocês estão vendo ai Eu tenho uma grande novidade para falar para vocês Que eu vou falar depois Deixa, vamos lá para os comentários que vocês mandaram Lá na hashtag HiroMild e partiu Hiro, já pensou em participar do reality da Netflix Thrust House? Cara, não pensei, não pensei Mas eu gostaria muito de participar Porque aquele reality é muito bom Inclusive se você tem Netflix Se você pode assistir Netflix, assista Thrust House Principalmente no Havaí Que é muito bom cara, eu estou curtindo muito Eu queria e tenho certeza Que se eu fosse participar desse reality Ele seria desse jeito Tudo bom né? Curti, seria muito bacana De repente né? Hummm Encontrar uma pessoa Mas tem a crush Who cares? Hiro, você gosta de café? Porque café que eu estou A gente ainda vai ser um casal A piada ruim não tem gênero velho Aniki HiroMild, como manda pergunta? Hummm Tá certo, tá certo mas Tá errado Tá errado Mas tá certo velho Você fez certo mas Você fez errado Hummm E com essa pergunta do nosso amigo Aniki Eu vou falar pra vocês o que está acontecendo A grande novidade que eu tenho aqui pra falar pra vocês É que Eu ganhei na loteria cara Olha só Eu botei muito dinheiro E é mentira A novidade ainda está pra vir tá? Vou falar pra vocês Mas vamos responder mais perguntas Saudades de cabelo? HiroMild, o que acontece com o espírito da pessoa Quando ela perde a virgindade? Tô 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 Ela se encaixa no ambiente de forma muito rápida e fácil, então como eu cresci aqui eu não tive tanta dificuldade. Acredito que pra minha mãe deve ser mais difícil, porque já está adulta, já formada e ter contato com uma cultura completamente nova, uma linguagem competente nova e diferente, talvez tenha sido uma experiência muito chocante pra ela. Mas pra mim foi tranquilo, apesar de que quando eu cheguei eu não entendia nada do que estava passando na televisão, do que o japonês estava falando, eu não entendia absolutamente nada. A impressão que eu tive foi que parecia que eu estava sonhando, cara. Sério, parecia que eu estava fora do meu corpo, estava vendo coisas absolutamente diferentes e eu falava Caralho, eu estou... floating, sabe? Bem assim? Então, foi uma sensação muito estranha. Isso eu lembro, quando eu cheguei aqui, que eu estava olhando as placas no caminho do aeroporto pra casa, foi bem desse jeito. Eu falei, nossa, claro que eu estou dreaming? Am I dreaming? Desuka? Foi bem assim. Goyaru, Hirumi, você sempre nos mostra as bizarrices japonesas, mas qual a bizarrice brasileira que mais te fez rir? Chocou, impressionou. Ai, 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 ai. É, né? Sem críticas, eles estão dominando o YouTube Jogo Ferreira, Hiromuji, não sei se você já falou no canal O que os japas pensam sobre a World War II O que é passado nas escolas, qual o sentimento sobre isso, beijo Eu não sei velho Eles devem pensar, porra É uma bosta né, ainda bem que eu não tava vivo E o pessoal que vivenciou aquela guerra e tá vivo hoje Acho que eles são contra a guerra Eles falam, porra, os caras tacaram a bomba aqui mano Vamos, 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 vamos espalhar a paz pra que isso não aconteça de novo Porque foi uma experiência fodida Eles tentam viver o agora pra que aquilo que aconteceu não aconteça de novo Acho que todo ano, é em agosto né Que é o dia do aniversário, quando a bomba caiu e tal O pessoal fica em completo luto aqui no Japão Eles fazem acho que um minuto de silêncio lá no memorial em Hiroshima Eu acho que é isso cara Eu não sei se eu respondi, eu falei, 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 mas não devo ter falado nada Boa pergunta, eu gostei Giovana Nascimento Hiromildi, pede pro seu pai mandar um abraço pra mim, eu adoro ele Não tive convívio com meu pai e acho que deve ser mara viver com o seu Abraço Aproveitando aqui A novidade que eu tenho pra falar pra vocês meus amigos Cara Eu tinha falado que eu sou virgem mas Eu vou ser pai Mentira Não A novidade eu ainda vou falar pra vocês, tá? Aguarde, ainda não, ainda não, ainda não Aguarde, aguarde Andresane Hiromildi, por que o teclado nunca abre nada de comer parte do mouse? Porque quando ele abre o mouse pad Nossa velho, para Que merda, puta que pariu Aaaaaaah Heraison Hiromildi, quantos anos você acha que eu tenho? Dica, sua idade Você tem uns 20 e eu... 17 E aí Jefferson Wapes, Hiromuji, qual foi a maior bizarrista que você já fez? Criei esse canal, cara, porque esse canal, o AkiPod, vocês sabem que é a vida no Japão, minha vida no Japão Eu busco trazer um conteúdo diferenciado dos demais canais sobre vida no Japão E eu acabo, muitas vezes, encontrando bizarrices que tipo, caralho, se eu vivesse normal aqui, eu não iria encontrar nunca Certeza, a resposta a essa pergunta foi criar esse canal e tem mais coisa bizarra vindo por aí Mais restamentos bizarros, mais coisas bizarras pra mostrar pra vocês Só aguardem, né? Aproveitar que eu lembrei aqui, inclusive não é o que eu precisava falar Mas Coisas Cabulosas vai sair também esse ano, já estou programando certinho Vai ser um especial, tá? Um especial de... uma semana Aguardem! Aguardem! Lucas W. Vira o meio dia, aí no Japão tem mais brasileiros ou peruanos? Tem mais japoneses Da B. Whisky ou água de coco? Eu sei que vocês estão esperando que eu vá falar, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Mas eu prefiro tequila Ou uma cerveja Ou sangue de imens... Enfim, as perguntas aqui acabaram Mas, a novidade que eu tenho pra falar pra vocês é que... Vocês viram, eu gravei pra televisão japonesa Foi uma experiência muito bacana e algo que tipo, porra Eu nunca esperava que fosse ter na minha vida Né? Aparecer na televisão japonesa Pô, caralho que foda Aparecer na televisão brasileira e na televisão japonesa agora Na verdade a segunda vez, porque a primeira eu apareci num ranking mas... Ok, agora eu como... pessoa principal do programa É a primeira vez que eu estou na televisão japonesa Na Tokyo MX Que inclusive vai ser no dia... 2 Dia 2 de setembro 2 de setembro, daqui a pouquinho já cara Tem uma semana só Eu vou estar passando na televisão emissora Tokyo MX Eu acredito que o programa em si vai estar disponível na internet mas... Caso não tiver, eu dou um jeitinho e passo pra vocês, tá? Lembrando que se você quiser aparecer nesse quadro e interagir comigo que, né? Quer que eu responda suas perguntas, qualquer coisa válida Fazer piadinha sem graça e pá Mano, hashtag rirumilde lá no Twitter que eu vou pegar os tweets e colocar aqui nesse vídeo, tá? Tem a lojinha do canal, link na descrição Primeiro link é só você clicar, comprar as camisetas e canetas que tem lá Que é super bonito O pessoal do Brasil já está recebendo, já está usando Só vai, velho Muito obrigado por ter assistido Se inscreve no canal também E um grande beijo a todos Tchau